Olá, boa noite. Jornada exaustiva, retenção de documentos, impossibilidade de sair do local de trabalho, condições desumanas e uma escravidão por dívida. Assim era o trabalho escravo, abolido pela lei áurea lá em 1888. Mas assim também é a situação atual de empregados no Brasil. Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou milhares de pessoas em condições análogas ao trabalho escravo em vários estados do nosso país. Muitos são crianças e adolescentes. Como atuar nessa questão? Fiscalizar, resgatar e punir os criminosos. Opinião Minas começa agora. Em 2022, 2.575 trabalhadores brasileiros foram resgatados de condições análogas à de escravo. Um terço a mais que em 2021. Ao todo, foram realizadas 462 fiscalizações que resultaram em mais de 8 milhões em verbas salariais e rescisórias. Na maior ação do nosso estado, em Varjão, de Minas, 273 trabalhadores foram encontrados nessas condições degradantes na atividade de corte de cana-de-açúcar. E ainda nessa edição, nós vamos trazer outros números de ações e também de resgates. As nossas convidadas aqui no estúdio de hoje são a Lívia Miralha. Ela é coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG e presidente da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da UAB Minas Gerais. É advogada. E também a Cíntia Mara da Silva Alves Saldanha. Ela é auditora fiscal do trabalho e coordenadora do projeto de combate à discriminação e promoção de igualdade de oportunidade no trabalho. Boa noite para vocês, meninas. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao Opinião Minas. Tudo bem? Vamos contextualizar para a gente entender. Às vezes a gente fala trabalho análogo escravo, a gente pode falar trabalho escravo, de fato já direto. O que caracteriza esse trabalho, esse tipo de atividade? Como que esse trabalhador vive quando ele está nessas condições? Então, a gente pode falar trabalho escravo, mas a gente tem que lembrar e fazer a ressalva de que juridicamente falando, a gente não tem mais o trabalho escravo legitimado pela legislação. Então, por isso que a gente usa trabalho em condições análogas à escravidão, que é o que está escrito no artigo 149 do Código Penal, que é aquele que traz o conceito atual de trabalho nessas condições. A gente acaba usando na prática trabalho escravo, trabalho escravo contemporâneo, como uma redução para poder dizer sobre essa prática que ainda subsiste. A grande diferença é que ela é muito técnica e muito jurídica, por isso que na prática não tem problema nenhum a gente ainda falar em trabalho escravo contemporâneo. O artigo 149 do Código Penal estabelece quatro hipóteses, trabalho em condições degradantes, jornada desaustiva, servidão por dívidas e o trabalho forçado. E eu acho que é importante frisar que basta a ocorrência de uma dessas situações para que a gente tenha o clínico. Para já caracterizar, não precisa ser as quatro, então? Não, não precisa ser as quatro concomitantes. Então, você falou ali da ação de Varjão. Nós vamos falar. Provavelmente foram condições degradantes, talvez tenha tido jornada exaustiva, mas não precisa de acumular, basta que existam condições degradantes para que seja caracterizado o crime de trabalho em condições análogas. Nós vamos falar muito, inclusive, no programa da situação aqui do nosso estado, mas a gente quer saber o seguinte. Cintia, essas condições, esse tipo de trabalho acontece no Brasil inteiro? Tem uma região em que a situação é mais grave, por exemplo? Se é que a gente pode falar mais grave dentro desse contexto? Não. O trabalho escravo está presente em todo o Brasil. Acontece que, por exemplo, aqui em Minas, nós temos a atuação de um grupo específico no combate ao trabalho escravo e isso proporciona, além da extensão territorial, que tem várias atividades econômicas sendo desenvolvidas com mão de obra precária, esse grupo atua de forma preventiva e reativa, no atendimento a denúncias e criando ações planejadas para o combate ao trabalho escravo. Está aí até esses locais. E falando de Minas Gerais, gente, de acordo com o levantamento do Ministério, o levantamento que eu vou trazer aqui para vocês agora, de acordo com esse levantamento do Ministério do Trabalho, Minas Gerais é o estado com o maior número de ações de resgate de pessoas em situações como as que a gente está falando aqui, de trabalho análogo à escravidão. E por 10 anos consecutivos, só em 2022, foram 117 ações, com 1.070 pessoas libertadas. Desde o início do levantamento, que começou lá em 1995, Minas registrou o resgate de 8.722 pessoas. O Pará lidera um número de resgatados. De acordo com o levantamento do Ministério do Trabalho e Previdência, 92% dos trabalhadores resgatados eram homens, 29% destes com idade entre 30 e 39 anos. 35 crianças e adolescentes foram resgatados também no ano passado. Em relação à raça, 83% das pessoas encontradas nessas condições se autodeclararam negros ou pardos, 15% brancos e 2% indígenas. 73% dos resgates são na área rural, em plantações, pecuária e carvoarias. No meio urbano, as ocorrências foram registradas na construção civil, restaurantes e confecção de roupas. E aí, trazendo aqui para o nosso estado de Minas Gerais, por que o maior número de fiscalizações a gente tem aqui? Explica para a gente. Então, como eu já te disse, nós temos aqui em Minas um grupo de auditores, esse que atua especificamente no combate ao trabalho escravo. Não acontece em outros estados? Acontece, mas nós estamos com um número de auditores muito defasado. Nosso último concurso foi de 2013. Hoje nós somos menos de 1.995 auditores fiscais do trabalho para atuar em todo o Brasil, não só no combate ao trabalho escravo, mas em todas as atividades onde há relação de trabalho. Seja na fiscalização do FGTS, no combate à informalidade, na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, no combate ao trabalho infantil e promoção do trabalho do jovem através da aprendizagem, além de fiscalizar e zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Cinti, quando eu te pergunto sobre essa questão da relação aqui de Minas Gerais, por que esse número maior aqui em Minas Gerais, eu quero saber também sobre a questão, será que é porque aqui tem mais, além da gente ter esse grupo aqui e esses profissionais aqui, a gente também tem um número maior de denúncias aqui no nosso estado? Não. Tem essa relação ou não? Não, as denúncias elas surgem e o que a gente percebe é que quanto mais se faz, mais denúncias aparecem. As pessoas começam de fato, e eu acho que é um ponto positivo, a sociedade começar a enxergar essas relações estranhas, essas formas de tratamento em relação ao trabalho, que não condizem com o padrão de normalidade, e as denúncias começam a aparecer. A mídia também ajuda nessa divulgação e as denúncias vão chegando. Mas a atuação mesmo desse grupo específico no combate ao trabalho escravo aqui no estado de Minas, já proporciona que consigamos fazer mais ações fiscais. A gente fala, eu trouxe aqui também nos nossos dados, um recorte de gênero, de raça, e tem cor o trabalho. Tem cor, isso ficou muito nítido para a gente, né, Lívia? Com certeza. Só vou fazer um elogio, já que a Cintia está aqui com a gente, a fiscalização, eu costumo dizer que você trouxe os dados ali, né, Pará é o estado que mais resgatou ao longo da história. Eu acho que é impossível a gente falar que Minas Gerais é o que tem mais em condições análogas à escravidão, que Minas Gerais é o estado que mais escraviza. Eu acho que Minas Gerais é o estado que tem uma atuação mais eficiente da fiscalização, né, de uma forma guerreira, esses fiscais têm feito essa fiscalização bem feita e resgatado mais trabalhadores aqui. Essas imagens, por exemplo, não são um sentido de fiscalização, é do trabalho de vocês, que a gente está acompanhando isso. Essa foi uma fiscalização no plantio do alho, na colheita do alho. Qual foi a região? Você se lembra, Cintia? A região de Patos de Minas. Nós resgatamos nesse dia, salvo engano, 176 trabalhadores. Condições degradantes, jornadas exaustivas, e são trabalhadores normalmente aliciados de outros municípios ou outras cidades que vêm para Minas por causa da... Inclusive, aqui tem essa questão também do plantio e da colheita, proporciona a mão de obra sazonal, né? Então, eles vêm na busca de boas, de melhores rendimentos que não conseguem nos municípios de origem e chegam aqui com falsas promessas e são colocadas no trabalho mais precário. Elas nem sonham que vão passar por isso aqui, né? Elas vêm em busca dessa promessa, desse acordo que é feito antes, mas elas nem imaginam mesmo que vão passar aqui, gente? Não. E é uma coisa assim, você falou da questão do perfil do trabalhador e dela nem imaginar. Também, eu acho que é importante ressaltar o seguinte, né? Essas pessoas normalmente são provenientes de municípios com baixo índice de desenvolvimento humano. Então, assim, tem os dados. A gente fez uma pesquisa também, a gente está finalizando agora a pesquisa lá na Quinta do Trabalho Escravo. Fica claro pra gente que a maioria desses trabalhadores resgatados aqui em Minas é de Minas, mas tem região da qual eles vêm. Normalmente, municípios ali próximo ao Vale do Jequitinhonha, que são municípios muito pobres, com baixo índice de desenvolvimento humano, ou de estados do interior da Bahia, do interior do Maranhão, a gente também encontra bastante trabalhador aqui em Minas, que são normalmente o quê? Porque estados e municípios com baixíssimo índice de desenvolvimento humano, em que a maioria das pessoas tem baixa escolaridade, tem poucas oportunidades de vida, e assim, elas não imaginam o que elas vão passar, mas qual que é a outra opção que elas têm? Elas estão numa situação de miséria tão grande, e de falta de tudo. Falta de educação formal, falta de saneamento básico, falta de... Imagina um pai de família vendo seus filhos passando fome. Ele entra no primeiro ônibus com qualquer tipo de promessa. Ele é uma vítima fácil, né? Digamos assim, dessa emboscada. Porque basta alguém aparecer lá e falar olha, tem um trabalho lá em Minas, diz que você vai ganhar tanto pra colher alho. A pessoa vai entrar no ônibus e vai vir, sem pensar muito no que ela vai encontrar. Mas isso não pode ser usado como justificativa pra gente submeter nenhuma pessoa a esse tratamento. Crime. É crime. É crime. E aí a gente quer saber, assim, a punição, por exemplo, pra quem submete essas pessoas a essas condições de trabalho, é maior quem submete o adulto e a criança? Porque tem criança também envolvida. São penas diferentes, por exemplo, penalidades diferentes? Tem agravante. Agravante. Tá no mesmo artigo, 149 do Código Penal, a pena, só que o agravante, há um agravante pra quem submete crianças menores de 18 anos. As crianças, durante a fiscalização, pelo que vocês observam, as crianças, elas fazem as mesmas coisas que os adultos? Na maioria das vezes, sim. É mesmo. Mas, diz respeito à capacidade física e biológica da criança, criança manejando facões pra recolher, pra colher coco, e assim, coloca completamente em risco, tanto a saúde quanto a integridade física mesmo das crianças, né? Bom, até chegar lá nesse espaço, vou pedir pra gente repetir, trazer à tona essas fotos que a gente tava vendo aí, de uma das fiscalizações que as ruas participaram, inclusive, aqui em Minas Gerais, até chegar num lugar como esse, num espaço como esse que a gente tá vendo aí nas fotos, olha aí onde eles dormiam, ficavam, descansavam, aí é uma carvoaria, não é isso? Uma carvoaria aqui. Como que você, como que é o processo dessa denúncia? É um vizinho, alguém, alguém, quem que denuncia? Como que é o processo pra você, até vocês chegarem lá? Vocês fazem um trabalho de pesquisa antes, de monitoramento antes, até que vocês cheguem lá? Como é? É, normalmente vem denúncias mesmo de pessoas que, até o próprio trabalhador, o trabalhador consegue comunicar e falar, tô numa situação dessa, me tira daqui, por favor, a gente já recebeu denúncia nesse sentido, mas são pessoas mesmas que tomam ciência daquela situação e acabam relatando e trazendo pros canais oficiais. Chegam denúncias de todos os lados, as denúncias a gente até fomenta, e que denuncie pelos canais corretos e que sejam, depois eu quero que a gente coloque o canal da denúncia. Vamos colocar aí os canais de denúncia, o site, né? O site, isso. O ip.cit.trabalho.gov.br, é isso mesmo? É, esse é o canal oficial. E tem o Disque Direitos Humanos também, que é o 100. Sim, sim. E chegando as denúncias, elas passam por uma triagem e elas vão sendo colocadas no planejamento da ação fiscal. E aí essa ação fiscal, ela ocorre, ela tem que acontecer, os auditores vão lá, mas ela acontece com o apoio da PRF, né? Da polícia pra poder trazer uma segurança pra vocês, pros trabalhadores, auditores também. Também. Porque a gente tem casos assim... Infelizmente, né? O caso da Chacila de Junaí. De Junaí, quase 20 anos da Chacila. Quase 20 anos. A gente tem uma portaria que é o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas do Trabalho Escravo. Resgatadas do Trabalho Escravo. E ela traz ali o modo, o procedimento todo de uma fiscalização, de uma operação de fiscalização de combate ao trabalho escravo. A gente recebe essa denúncia, ela é triada pela DETRAI, que é a Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho. Ela é colocada em planejamento, compete à inspeção do trabalho, fazer essa fiscalização. A inspeção do trabalho somos nós, os auditores fiscais do trabalho, conjuntamente com os demais órgãos públicos que são acionados. Ministério Público do Trabalho sempre presente, a AGU, DPU e as polícias. Polícia PRF, Polícia Federal e Polícia Militar, em alguns casos. Aqui em Minas, eu tenho coordenadas ações junto com outra colega, Juliana Marcondes. Nós temos coordenadas ações de combate ao trabalho escravo doméstico. E a Polícia Militar tem nos atendido com muita prontidão. Então, assim, essa colaboração, essa parceria interinstitucional é que faz com que o sucesso das ações sejam bem, bem grandes. E os números revelam isso a cada dia. Bom, gente, nós mostramos fotos aí no primeiro bloco, mostramos essas fotos aí. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos trazer um depoimento emocionante de uma pessoa que foi resgatada dessas condições. A gente volta já. Estamos de volta com o Pneu Minas. Cerca de 2.500 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão, ano passado, em Minas. Um terço a mais que em 2021. Para a discussão de hoje, nós recebemos aqui no estúdio a Lívia Miralha. Ela é coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. E também presidente da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da UAB Minas Gerais. É advogada. E Cíntia Mara da Silva Alves Saldanha. Ela é auditora fiscal do trabalho e coordenadora do projeto de combate à discriminação e promoção de igualdade de oportunidade no trabalho. A gente mostrou fotos de uma operação aqui, das últimas operações que vocês fizeram. Agora a gente quer mostrar, sabe o que, gente? A gente quer ver, vai ver agora o depoimento. Um depoimento emocionante de um trabalhador que estava vivendo nessas condições as quais a gente está falando na edição de hoje. Ele foi resgatado por meio de uma denúncia. Vamos acompanhar? Ele começou a fazer maltratos, tanto ele como a esposa dele e a filha mais velha. Porque a mais nova tinha dó de mim. Tinha que acordar de madrugada para poder trabalhar forçado. Ele não deixava eu sentar na mesa junto com eles. Comia comida estragada, dava murros, socos, pontapés e cabeçadas. Eu me sentia como se fosse uma pessoa que não tinha como se defender. E eu passava mal. E ele falava para mim que era manha. Que eu fazia aquilo por propósito. Pensei, por que você está fazendo isso comigo? É, você tem que obedecer a gente. A gente que manda em você. Eu não me chamava nem desse senhor. Eu não via nenhum centavo do meu dinheiro. Não fugi, porque eu tinha consciência. Se eu fizesse isso, ia ser preso. E enjaulado numa prisão. E não sairia jamais. Ficar triste a gente fica. Mas o que eu aprendi com as pessoas é esquecer o passado e viver o futuro daqui para frente. A gente ouviu aí agora, a gente viu aí agora o depoimento do seu Amadeu. Um depoimento de cortar o coração, né gente? De cortar o nosso coração, de embrulhar o estômago. Como é possível isso acontecer ainda hoje? É realmente um crime lamentável. E a Lívia participou, né Lívia, desse caso. O seu Amadeu traz esse contexto para a gente. Conta para a gente quem estava submetendo o seu Amadeu a essas condições aí que ele estava contando. Então, o seu Amadeu chegou até nós, né? A gente fez a assistência dele de forma inteiramente gratuita, como a gente sempre faz, né? Na Clínica de Trabalho Escravo e Trabalho de Pessoas da UFMG. Ele chegou pela gente por meio de um procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho aqui de Minas Gerais. Porque o seu Amadeu, eles receberam uma denúncia, era no interior de Minas Gerais, na cidade de Cássia. Eles receberam uma denúncia e que esse trabalhador estava sendo escravizado numa fazenda por um parente. E aí a gente descobriu que o seu Amadeu estava naquela situação há muitos anos já, tendo sido o primeiro escravizado por um tio, que ele veio trabalhar na casa, e depois pelo filho do tio, que seria, né, primo dele, né, enfim, ou seja, da família. Mas o seu Amadeu veio para trabalhar na fazenda como caseiro, ele trabalhava na casa e na fazenda. Mas dá pra ver direitinho ali, né, que ele fala que ele, né, não podia sentar à mesa, não podia comer com eles, além dele sofrer maus tratos físicos. Eu quis trazer o caso... Ele apanhava. Ele apanhava. Ele contou isso. E o seu Amadeu tinha epilepsia, e eles nunca, eles sempre negaram o tratamento dessa epilepsia, até por isso que ele fala daquela forma mais, né, dificultosa. e num dado momento, depois de anos, e eu acho, né, assim, ele falou ali, ah, eu não fugi porque eu ia ser preso, pra você ver, né, a simplicidade, e a gente falou daquela questão, né, da falta de opção, da falta de oportunidade. Como ele veio novo pra Minas Gerais, ele era de São Paulo, salvo engano, bom, o Rio, agora eu tô confusa, mas enfim, ele veio pra trabalhar na casa desse pessoal, que era da família dele mesmo, porque ele não tinha mais ninguém, e ele só conhecia aquela situação. Então, veja você que ele acreditava até que ele não poderia sair daquela situação, porque ele não tinha outra opção. E aí, ele ficou durante anos ali, sem receber, trabalhando de sol a sol, sem ser tratado como da família, embora ele fosse da família. Sem ser tratado como gente, né, Elie? E sem ser tratado como gente. Como gente. Exatamente, né, ele não era tratado com a dignidade que o ser humano merece. E o caso do seu Amadeu é um caso que pra gente, até hoje, nos toca muito, é um caso que nos move muito na clínica, e eu acho que ele é um caso bem emblemático de toda essa situação que ainda perdura no nosso país. Olívia, e esse tio e esse primo, onde eles estão, o que aconteceu com eles? Então, eles estão ainda, né, você falou da questão da punição, a gente fez uma pesquisa na clínica com mais de 1.494 ações criminais de todo o Brasil, e a gente descobriu o que a gente chamou de pirâmide da impunidade. A gente chegou à conclusão que só 4,2% das pessoas que são processadas, julgadas e processadas pelo crime de trabalho escravo, podem vir a ser presas. Que vergonha, gente. Pra você ter uma ideia, aqui em Minas Gerais, de todas as pessoas que já foram processadas e julgadas, a gente só teve uma única prisão efetivada aqui. Vergonhoso uma situação dessa. É, é vergonhoso. A única, assim, vou te dar só um alento de esperança pra gente também não ficar só triste, assim, e o caso do seu Amadeu, né, ele não teve essa punição penal, mas o seu Amadeu foi uma das maiores indenizações que a gente já conseguiu receber. E aí, seu Amadeu recebeu, pelo menos, como ele disse, né, esquecer o passado e olhar pra frente, ele foi morar num lar, ele conseguiu ter uma vida um pouco mais digna depois que ele saiu de lá. Pra você ter uma ideia, tudo que ele queria era comprar um sapato, uma televisão e fazer o tratamento dentário. Meu Deus do céu, mas nenhuma indenização, nenhuma vai reparar. Não, nenhuma vai reparar, nunca. Mas só pra gente também não sair daqui, assim, né, completamente. Ah, não tem como não sair daqui, né, bem arrasado, perigo. Mas uma coisa no depoimento do seu Amadeu, ele falou assim, que ele nunca viu um real, um cheiro do dinheiro dele, nunca viu um centavo do dinheiro dele. Aí você disse também sobre o trabalho doméstico, ele era submetido às duas. Tem muitos casos, né, eu queria que você contasse aqui pra gente, eu queria que você explicasse o trabalho doméstico, mas aquela mocinha que vai trabalhar naquela casa ali, fica anos ali trabalhando, tem um quartinho dela, não recebe nada e não recebe por quê? Ah, ela já come aqui, ela já dorme aqui, já mora aqui. Ela é quase da família, ela é da família praticamente. Tem isso também, muitos casos assim, né, Cinti? Muitos casos. Desde o resgate da Madalena Gordiano, em Patos de Minas, o número de denúncias de trabalho escravo doméstico só cresceu. No estado de Minas, nós não estamos tendo pernas pra fazer tantas fiscalizações. Temos grupos nacionais atuando no combate ao trabalho escravo doméstico, assim como nos outros, a atuação da fiscalização tem dentro das nossas possibilidades, porque como eu já disse, nós estamos com um número muito reduzido de auditores fiscais de trabalho. A gente tem feito essas fiscalizações e Minas, no Brasil, a gente conhecia muitas atividades econômicas com mais preponderância do trabalho escravo. Carvoaria, cana-de-açuco, café, o plantio do alho, mas o trabalho doméstico era um mundo invisível, era difícil adentrar a essas casas. Com a lei complementar 150 de 2015 pra cá, a fiscalização do trabalho doméstico passou a ser possível e as denúncias de trabalho doméstico realizado em condições análogas de escravo começaram a chegar aos montes. Aquelas relações que antes eram naturalizadas, ah, é normal a menininha vir morar aqui em casa, começa com um trabalho infantil doméstico e ela tem cama, tem comida, é bem tratada, ela é quase da família e não tem direito trabalhista nenhum assegurado e também quando a gente vai fiscalizar e vai apurar aqueles casos, a gente percebe abuso sexual, maus tratos e as situações são terríveis. Um problema maior do que a gente consegue imaginar. Felizmente chegamos aqui ao final, esse tema é recorrente aqui no Opinion Minas, já te recebi aqui outras vezes, não é isso, Lipe? Quero te receber aqui outras vezes pra gente falar a exaução desse tema porque é preciso. Mas vamos reforçar, Cintia, pra finalizar, que é só o canal de denúncia. O canal oficial de denúncias é o ip.cit.trabalho.gov.br. As denúncias são anônimas, se o denunciante quiser deixar algum contato, é preservado o anonimato de qualquer maneira e são muito importantes que as denúncias sejam feitas pra que a gente possa chegar a esses casos tão absurdos. Absurdo, absurdo, vergonhosos. Então observe pra denunciar. Meninas, muito obrigada, Cintia, pela participação aqui. Maria, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, boa noite pra vocês. Obrigada a você pela companhia, uma ótima noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho